Nós estamos na onda, pelo amor de Deus, não seus autistas nessas batalhas Aí, aí, aí Explana, 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 explana Vou explana, esse é o problema É o dia que tá criando uma loja de panema Aí o dono tá roubando um chinelo Você está chapado de cogumelo, tá ligado? Não se engana, você foi pro Havaí, pra vender Havaiana Todo o negócio de se ligar no papo, não é improvisação, é o Jim Não se engana, nariz horócio Dente de ler no drama Aí, Lecon, você é infeliz, tu é cheio pra caralho, meu mano Todo mundo odeia o Chris Eu faço de improvisação Todo mundo odeia o Chris e também o Maicon Aí, Lecon, fule a poeta Devolve pro Chris a porra da bicicleta Tá triste, só parada O morgulhado, eu vou chegar tranquilo aqui nessa levada Não seja autista nessa batalha Senão você vai na falha Para de cantadinha, seu viado Você é on incubado Você dá seu rapo, você é sequela Dá o rapo vagabundo, virado pra janela Aí, meu mano, não é nem questão disso Tu vai ser on isso Não seja autista nesse serviço Tá fudido, vai ser autista pra caralho Autista, autista Manda autista on Aí, se eu fosse um pirata, você ia andar na prancha Eu rodo o chinelo, Bené Eu não rodo lancha Pagulha louco, meu parceiro, eu te destrói Aí, rumo que se encaixa Bagulha diferente Eu bebo até vodka natacha Pra você ver, eu não vou morrer de rir Bebo vodka natacha Bebo absoluti Bagulha diferente, eu sou... Absoluti, você também não tinha senta uma hora atrás Calma, espanha Tá fudido, tá juntinho Aí, vou te espanar porque eu sou autista A mãe não te ama, minha fãs de mamãe Tenta de ser jitinho Mas o que vocês fez Pagulha diferente, quem naquela época é paguei Aí, parceiro, nesse instante Pode falar que você dividia a roupa no almirante É verdade, é o grupo dele, tá ligado? Mas vamos ver diferente, eu sou diferenciado É CNKryl, é CNKryl Cê não é lance, mano, vai pra puta que pariu É CNKryl, cê não faz sexo É porque as suas músicas são tudo sem nexo Pra você ver, meu parceiro não respeita Eu transesso, meu parceiro, minha irmã não é de segunda Não posso até cantar, não fico qualquer Fítimo forró, mas não fico nessa bunda Que eu chego na levada do jogo do jogo E o MC fraco é o de eu sempre chuto o ombro Ele não foi autista Ele não foi autista Não mandou Não mandou Ele se é um autista Ah, 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 então eu vou ser autista Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só Ele falou de suco de fruta Eu te mato na faixa No caso aqui, esse é o suco de caixa Aí, meu amor, eu faço de improvisação Cê falou de SN Sua rima é sem noção Aí, meu amor, cê não falou nada com nada Você falou aí o papo de improvisada Você falou de um suco de fruta Vai ver o meu mano, namorão Que eu vou chegando nessa luta Porra, eu sou MC Bené Olha eu de boné Olha eu sem boné Aí, meu amor, eu acho que deu errado Tá ligado, leque? Eu faço improvisado Aí, namorão, você visita o Azteca aí? Seu beijo tá aqui, mas tá dando um rolê em Las Vegas Aí, namorão Eu faço freestyle, seu beijo tá rolando Até rouba a Super Party Aí, ele é calma Não, 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 não Seu beijo é errado Autista no final Autista no final Eu não entendi quem é o autista da batalha ainda Mas tudo bem Você entendeu, tá bom A raia entendeu Sua raia entendeu, certo? Rapaziada, segura a batida raia A minha direita, Bené A minha esquerda, Eldin Mão pro outro, muito barulho para MC Bené Mão pro outro, muito barulho para Eldin Confirmando Mão pro outro, barulho Eldin Mão pro outro, barulho Bené Mão pro outro, barulho Bené